Abertura Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um Glog no canal. Hoje quero-vos falar sobre o novo upgrade ao canal e obviamente que este é um vídeo, mais que tudo, de agradecimento a todos aqueles que acompanham e que têm ajudado com donations, com o Patreon, enfim, com as subscrições da Twitch e que nos permitiu então fazer uma barrazinha de objetivo para ajudar-me, obviamente, a fazer um upgrade à câmera, não é esta, a imagem que vocês estão a ver agora ainda continua a gravar com o telemóvel e é essa a mesma razão que eu tenho andado a gravar os meus Glogs, basicamente, com o meu telemóvel sujeito um dia a partir-se, a estragar-se e eu depois ficar sem telemóvel e sem câmera para filmar então as coisas aqui para o canal. E assim, a câmera que eu escolhi foi a Sony, a câmera ZV-1 que basicamente, como não deixa qualquer engano, Made for Vlogging, onde é pesquisar quais é que, dentro obviamente do orçamento que eu tinha e do orçamento que eu estabeleci, qual é que era a minha oferta no mercado. Esta câmera, por acaso, é das mais acessíveis, foi criada exatamente para vlogging, no caso daqui do canal de Glogging e basicamente tem levado muito boas notas, muito boas notas, sei lá, estrelas 4 em 5, basicamente, pessoal muito satisfeito que é aquilo que a câmera tem para oferecer e aquilo que me interessa que é exatamente gravar este tipo de vídeos, este tipo de conteúdo, é muito compacta, dá para levar para qualquer lado gravar, tem um bom microfone externo que até tem aqui a penugenzinha, eles chamam-lhe o Dead Cat, não sei como é que se chama em português, sinceramente, Gato Morto. E basicamente é uma câmera para vloggings que eu queria agradecer, obviamente não vou estar aqui, se calhar era injusto estar a justificar nomes, muita gente que ajudou o canal, sobretudo quando eu coloquei então a barra das donations e é mais um upgrade muito importante para o canal, eu quero sempre tentar trazer o melhor, eu tenho investido pessoalmente muito dinheiro neste setup, como aliás toda a gente faz e assim é que deve ser, mas obviamente há vezes que temos que recorrer então com a ajuda das pessoas, dos nossos seguidores e eu fico muito contente com isso, de haver alguém que se preocupa realmente em querer melhor qualidade para o canal. Portanto, o meu agradecimento vai por aí. Queria-vos então mostrar, eu já tenho, sei lá, 2 ou 3 dias, mas guardei agora para o fim de semana para poder fazer o unboxing, digamos assim, e vou obviamente começar a experimentar. Deixem-me só que vos diga outra das razões com que eu andei à procura, eu queria comprar uma câmera que não fosse só para vlogs, mas também como serviço da webcam. Ou seja, eu queria aumentar a qualidade da webcam, que eu não gosto nada da minha Razer que eu tenho, é uma câmera que até já está descontinuada, obviamente porque nunca foi bem aceito, mas eu arranjei esta câmera e pronto, e fiquei com ela nestes anos todos. E quero substituí-la porque faz muito granulado, não capta bem a luz, enfim. E andei à procura de uma câmera que me permitisse ligá-la ao computador para gravar permanentemente, portanto não haver limitações de gravação, diretamente para o PC, se possível, e obviamente que enquanto ela está a gravar e a fazer streaming, me permitisse estar com ela continuamente alimentada por USB. E esta câmera faz exatamente isso, foi uma das razões de transformar esta câmera numa câmera então de streaming, uma webcam, sem a necessidade de estar a arranjar aquelas baterias dump, aquelas baterias falsas que se mete para dar alimentação, mas estão ligadas a um fio USB que são alimentadas. Esta não, esta permite mesmo gravar diretamente. Juntamente com a câmera, como parei obviamente, não a Delgado, aquela pecinha que eu não sei agora o nome, que eu não tenho aqui em cima, agora, podia ter mostrado também, mas comprei uma do chinês, digamos assim, muito mais barata, mas que segundo li, e segundo fiz umas primeiras experiências antes de comprar esta câmera com a minha GoPro, funcionou, portanto o OBS apanha, que é basicamente transformar o sinal mini HDMI aqui para a peça, o adaptador HDMI, para passar sinal então USB para o computador. Portanto, é um HDMI para USB, tal como faz Cam Link, acho que é assim que se chama, não sei a marca desta que eu comprei, mas faz basicamente isso. Portanto, manter sempre, continuamente, ligado ao computador. Depois, outra coisa, que eu, obviamente, para gravar com o telemóvel, eu tinha que andar sempre, montar o setup, e assim esta câmera vai ficar sossegadinha sempre que eu precisar de gravar um vlog, é pá, só tenho que ligar a câmera, em princípio, na teoria, pelo menos é assim que eu penso, pelo menos esse é o meu objetivo, é pá, e sou capaz de ter mais rendimento? Olha, saiu-me uma coisa interessante que eu quero falar, é pá, só tenho que chegar a ligar a câmera e andar. Esses são os meus objetivos, que é ter sempre o setup ligado, não ter que andar a ver se o telemóvel tem bateria, se está tudo ok, que o telemóvel desliga-lo de rede, etc, etc. Bom, tenho que andar aqui a fazer sempre um preparado. E então, este é o objetivo, então, deste upgrade. Eu espero que a câmera realmente corresponda. Eu vi muitos vídeos, pessoal, satisfeitíssimo. Eu vi muitas reviews, tudo muito satisfeito. Cumpre bastante bem, é uma das melhores câmeras de vlogging do mercado. Obviamente, dentro daquilo que é uma câmera de vlogging, porque qualquer câmera de 2.000, 3.000, 5.000 euros, que tenha a qualidade, serve para gravar vídeo melhor que esta, obviamente, mas estamos a falar de câmeras específicas, para ser compacta, etc. Eles têm aqui várias... Eu tenho aqui uma révia à frente como prós e contras, compacta, obviamente. Tem um ecrã que basta abrir o ecrã para ela se ligar e vira, obviamente, para nós quando estamos a gravar. Diz que é muito boa, por exemplo, para fazer este tipo de vídeos. Eu estou com isto na mão para mostrar produtos, por exemplo, e eu faço muitos unboxings de coisas. E o autofoco foca-se no objeto, desfoca-me, se calhar, a mim. E isso vamos ver depois na prática, para mostrar melhor os objetos e andar aqui a chamar a atenção. Acho que é muito bom com isso. Grava a 4K, apesar de ser só a 30fps. E, obviamente, eu não vou gravar a 4K, não é um objetivo, mas gravar a 1080p a 60fps, sim, é a qualidade que eu utilizo com o telemóvel, é esse que eu quero. E pronto. Isto são, basicamente, as vantagens desta câmera. Tem uma desvantagem grande e isso me pôs um bocadinho para trás, mas pronto, como eu quero a ligação USB ser mini USB e não USB-C. Hoje em dia, qualquer telemóvel e as câmaras mais recentes são USB-C, são muito mais rápidos, a transferência. Estes cabos, apesar de dar para passar diretamente do USB a imagem para o computador, a qualidade acho que não é tão boa. Enfim, podia ter esse upgrade, não tem paciência. Mas pronto, já grava a 4K, tem um Wi-Fi, se eu quiser alguma transferência. E, basicamente, isso. Vamos fazer aqui, rapidamente, o unboxing, só para vos mostrar. Não vou querer amassar-vos, mas era mesmo este vídeo para agradecer que eu costumo, cada vez que faço um upgrade, qualquer coisa no setup, gosto de vos mostrar. E, obviamente, temos aqui os manuais todos, aquela coisa de sempre. E, então, temos aqui a câmera. Eu sei, e li, que o cabo que traz de origem há um bocado de chip. Portanto, é um cabo USB, aqui, micro USB. É curtinho, portanto, eu acho que já tenho ali um cabo preparado. Portanto, eu acho que este cabo nem sequer chega ao computador, pouco mais ou menos, para aquilo que eu quero fazer. Também sei que uma das desvantagens desta câmera é a bateria. Eu acho que é muito fraquinha, mas lá está. A bateria, para levar para a rua, isso não é, se calhar, bem o meu objetivo para já. Logo, se vê se eu preciso fazer um upgrade. Temos, então, aqui o tal Windshield, ou como quiserem chamar. Eles chamam-lhe o Dead Cat, não sei por que razão. E é uma peça, basicamente, com pelo que encaixa no local do microfone e serve para gravar vlogs na rua, sem apanhar tanto o vento. Portanto, reduzir esses barulhos sonores que se apanha na rua. Depois temos, então, aqui a câmera e a bateria. Deixa-me primeiro tirar aqui a bateria. A bateriazinha é uma bateria normal. Tem 1240 miliamperes. Portanto, é uma bateria, deve dar para ir, sei lá, 20, meia hora para gravar vídeo. Dá para gravar minivlogs se eu tiver que tirá-la daqui de frente do computador. Portanto, não é esse o meu objetivo. Eu espero poder gravar continuamente ligada a USB. Pelo menos esse é o meu plano. E vamos ver se não falha. Eu li muito sobre isso, que dava para fazer. E a câmera é muito gira. Tem uma desvantagem outra que é, não dá para mudar lentes. Portanto, se eu quiser, não tem uma grande angular. Fico com pena disso, mas pronto. Não se pode ter tudo. Esta é uma câmera criada para ser mais acessível, obviamente, e manter a qualidade que a Sony já nos habituou. E, portanto, a ZV-1 é assim, muito compacta. Tem, então, o tal visor. Ela não tem a bateria. Mas pronto, estão a ver, é pequenina. Não tenho aqui nenhum telemóvel sendo o meu, mas, para comparar. Mas tenho aqui um Pikachu, portanto, podem ver o tamanho do Pikachu em relação à câmera. Pikachu dá sempre jeito. E é muito gira, ok? A câmera é gira. Agora vou ligá-la, vou estriá-la. Primeiro vou ver como é que ela funciona. E se dá para fazer tudo aquilo que eu quero fazer, obviamente. Portanto, aqui já a tentar abrir tampas e coisas. Então, temos... Ok. Os compartimentos das entradas são todas independentes. Temos, então... Podem ver aqui. Temos HDMI, microfone. Sim, dá para ligar o microfone externo, que era uma coisa que também me interessava. Caso eu quisesse, obviamente, ligar outro microfone. Levá-lo para a rua. Tem, então, o mini HDMI e tem, então, micro USB, que é, a meu ver, a falha principal em relação àquilo. Mas eu já estava consciente disso quando comprei. Portanto, o que vai acontecer é, provavelmente, a Sony vai lançar esta câmera. Já é de 2020, de início. Já tem para aí um ano no mercado. O que, de certeza, vai acontecer é... Esta câmera teve algum sucesso. Teve bastante sucesso. É uma câmera que custa 800€. Portanto, era esse o preço que andava a ver. Felizmente, consegui apanhar uma promoção. Já tinha deixado de fugir uma promoção no corte inglês. Com um bom desconto, ficaria uma câmera em 600 e qualquer coisa. E eu comprei na FNAC, agora, também, numa promoção, por 640. Portanto, ficou mais barata que aquilo que eu iria pagar se eu comprasse a full price. Portanto, é 800€, mesmo no estrangeiro. Eu tenho uma câmera preço-preço. E, dentro deste preço, não compram com esta qualidade. Ou, pelo menos, por aquilo que os reviews têm dito da sua qualidade. Ok? E, pronto, malta. Não vou amassar novo upgrade. A Sony ZV-1. Portanto, vamos ver se os próximos vlogs vão ter um aumento de qualidade. Que é aquilo que eu espero. Ou, pelo menos, em termos de estar pronto sempre a gravar. De fazer webcam também ter melhor qualidade. E é isso. Mais uma vez, agradeço a todos aqueles que contribuíram para ajudar. Próximo passo agora no upgrade, e a gente está sempre a pensar nos próximos, é exatamente o que vem à volta. É a iluminação. Eu acho que ainda estou com as primeiras softboxes que comprei quando abri o canal. Portanto, dois gigantescos que ainda podem ver aqui o reflexo. Além de não serem nada inteligentes. Portanto, agora estamos a viver uma época de iluminação inteligente. Em que nós, no telemóvel, mudamos as cores, a intensidade, a dispersão da luz, etc. E é isso que eu quero trazer agora. Quero juntar para trazer uma melhor iluminação. Falta-me aqui cor. Falta-me aqui alguma coisa que vocês sabem. Parece que sim, está de dia. Isto ilumina muito bem, mas ilumina a bruta. Digamos assim, não tem qualquer controle sobre elas. Portanto, é a próxima fase. Obviamente que, quando chegar a altura, havíamos de eu pedir também, obviamente, ajuda. Quem quiser, obviamente, ninguém é obrigado a ajudar. Mas quem quiser e quem puder, darmos aqui, continuarmos aqui a melhorar o setup, que é o seu objetivo, melhorarmos sempre. Melhorar a qualidade de vídeo, a qualidade de conteúdo, obviamente, também. E eu espero que seja isso que vocês sintam também desse lado. Malta, obrigado a todos por esta ajuda. Obrigado por assisti-nos mais uma vez. Se gostaste deste vídeo, deixa um like. Já sabes como é que é. Comenta-nos nos comentários o que é que tu achas desta câmera. Se a conheces, se alguém a utiliza, dá-me dicas. Ando sempre a pesquisar agora coisas sobre esta câmera para ver a toncada, como é que eu vou tirar a melhor partida dela. Obrigado mais uma vez por assistirem e vemos-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho